E aí galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou estar redesenhando esse desenho aqui de um ano atrás pra gente tá vendo a minha evolução, porque eu parei gente de desenhar há uns 7 anos, fiquei 7 anos sem desenhar, sem praticar, nada, nada, nem pegava no lápis. É por motivos pessoais mesmo, eu desenho desde que me entendo por gente. E aí eu parei esse período todo aí e atornei em março do ano passado. E de março pra cá eu tenho treinado bastante, tenho praticado bastante, meu estilo mudou bem também. Então eu vou redesenhar ele pra gente tá vendo essa evolução. E galera, vocês que tá começando a desenhar agora, não para por motivo de ah, não tem material. Lápis de escrever que você leva na escola, uma caneta bique, como eu já fiz um vídeo mostrando como contornar com a caneta bique, já é um material, gente, não precisa esperar ter um material topzeiro, um material top de linha pra fazer um desenho. Começa, vai praticando com o que vocês têm. À medida que for possível, vocês vão comprando materiais, vão comprando outros materiais, materiais bons. Mas não deixa de praticar por causa disso, tá? Se eu não tivesse parado esses sete anos aí, eu tava, nossa, não sei em que nível que eu tava hoje no desenho, tá? Por isso não para, gente. Se vocês gostam, se vocês querem ser um desenhista, não para de treinar, tá bom? Então, vamos lá, gente. Vamos parar de ler aqui. Eu vou desenhar essa mocinha de volta, tá? E eu já volto. Vou dar uma aceleradinha aqui no esboço e já volto a falar com vocês. E eu já volto a falar com vocês. E eu já volto a falar com vocês. Esboço praticamente finalizado, galera. Agora eu vou estar passando alguns detalhes no corpinho dela ainda. E aí eu vou contornar pra depois colorir. A gente vai estar vendo a evolução se mudou bastante ou se não. Beleza? E aí 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 Pronto, galera. Contorno pronto. E agora é só colorir. Eu vou colorir com os marcadores, tá? É... Que foi o mesmo que eu utilizei pra estar colorindo esse daqui. Ó Pode ver que é marcador. Então eu vou estar usando o marcador também, tá? Vou dar uma aceleradinha no vídeo e já eu volto. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Finalizado, galera. Agora eu quero saber de vocês qual vocês mais gostaram. Seja um ano atrás ou mais recente. Eu ainda estou praticando. Tenho certeza que vai mudar muito o meu estilo ainda. Mas eu gosto mais assim. Mais HQ, cartoon. E é isso, galera. Qual vocês mais gostaram? Deixa aí nos comentários. Se curtiu, dá um like. Se inscrevam no canal para dar aquela forcinha. Beleza? Compartilha. E é isso, galera. E é... Ó, mais uma coisinha. Eu estou fazendo um e-book. Tá? Para iniciante. Quem está começando a desenhar agora. É... Dica de como criar um personagem. Eu vou dar dica de luz, sombra. Ok? E aí, eu ainda estou montando. Ainda vou fazer e-book. Para quem não sabe. É um livro digital. E eu vou estar fazendo por um valor bem em conta, tá? Todo mundo vai poder ter. E... Vai estar ajudando vocês aí. Quando vocês quiserem. Vai estar no celular de vocês. Vai estar no computador de vocês. Sempre que precisar, vocês podem estar voltando lá para tirar uma dúvida. Beleza? Ainda estou montando. Mas quando estiver certinho, tudo bonitinho. Eu vou estar passando aqui para vocês. Beleza? Então é isso, galera. Um beijo e até mais. Até o próximo vídeo.